No dia de ontem, a polícia militar foi acionada para duas ocorrências de acidente de trânsito. O primeiro acionamento foi para uma colisão envolvendo duas motocicletas. Os condutores colidiram os veículos na avenida Cárceres com a Rua do Contorno. Os condutores das motocicletas foram levados ao posto de atendimento e passam bem. O segundo acionamento foi outro acidente envolvendo um carro. O motorista, após perder o controle do veículo, bateu em um poste de energia, o derrubando de imediato. O condutor do veículo se evadiu do local, não sendo localizado até a confecção do boletim de ocorrência.